Todo cuidado é pouco Geral fala de mim como se eu fosse louco Ninguém nessa cidade salva Eu ri, mas tô com muita raiva Quis de luta Quis de glória Quis de ponta Quis de fora Quis de luta Quis de glória Quis de ponta Quis de fora Quis de luta Quis de glória Quis de ponta Quis de fora Quis de luta Quis de glória Quis de ponta Quis de fora Não é ser questão Ou paranoia 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 O barco vai afundar Drones e espiões por toda parte Achar Achar que fui traído com ar Antes vamos chegar a tempo Se eu for É pra causar tormento Termina meu dia Com confinamento Elas estão armando uma emboscada Teu nome vai virar piada Esse look não vai mais caber Tenho que parar de comer Tenho que parar de comer Ninguém vai me convidar Tentar Pra guest list entrar Ninguém Ninguém Nessa cidade Salva Eu disse Mas tô com muita raiva Eu disse Mas tô com muita raiva Quis de luta Quis de glória Quis de ponta Quis de fora Quis de luta Quis de deixar Quis de fog Quis de luta Quis de leg Quis de ponta Tchau. 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 Você vai querer tirar todas as suas investimentos. Eu estou tentando pensar em que você está. Eu estou falando da minha ansiedade. Eu estou tentando pensar em que você está. Eu estou tentando pensar em que você está. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, obrigada. Queremos agradecer. Tchau, tchau. Queremos agradecer a todas as pessoas que estavam presentes aqui hoje. A todas as pessoas que doaram. Muito obrigada, Padre Júlio. Abençoa nós. Te amamos, Padre. Tamo junto, Padre. É nóis. Para mais informações, vamos doar aqui o NoPix do Padre. Ele é um cara muito foda, então... É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Monique Sounds. Hoje foi uma versão de Music mais BFF com Tecnolab. E é isso, galera. Tamo junto. Que 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 falado, que especialmente seURE mudados... Feito... É assim, eu vou teMax. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, amiga.